A visita do novo secretário estadual de segurança pública, Maurício Martins, foi para estreitar as relações institucionais da SSP com o Parlamento Estadual. O secretário foi recepcionado pela presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Valle, e por uma comitiva de outros deputados estaduais. Eu quero aproveitar e agradecer a presença do nosso secretário de segurança nessa casa para nos orientar com relação a todas as medidas que estão sendo tomadas diante da sua pasta. É uma visita institucional e a gente fica grato e confiante, tranquilos, que à frente dessa pasta está um grande profissional. A orientação do nosso governador, Carlos Brandão, é de manter a parceria com todas as entidades do Estado, de forma que com a Assembleia não vai ser diferente. Estamos aqui nos colocando à disposição e fico muito satisfeito pelo apoio que os deputados, através da nossa presidente Iracema, têm nos dado. Durante o encontro, o secretário Maurício destacou as ações do governo do Estado para prevenir e combater a violência nas escolas, problema que tem sido destaque no Parlamento Estadual e motivo de preocupação dos deputados estaduais. Toda a classe política do Estado do Maranhão tem demonstrado interesse em saber, em cobrar respostas e o sistema de segurança pública já tem demonstrado, já fizemos várias apreensões de menores, inclusive pessoas fora do Maranhão, tocando o terror aqui, de forma que com a ajuda de Deus nós vamos conseguir controlar essa situação num breve espaço de tempo. O secretário Maurício Martins está entre as autoridades públicas que devem ser agraciadas este ano com o título de cidadão maranhense pela Assembleia Legislativa. A entrega do título é fruto de um requerimento do deputado Roberto Costa. Era necessário que a gente pudesse fazer esse reconhecimento, que deveria ter sido feito há outros anos, mas inclusive a pedido dele foi que ele fez essas escolhas, externou a sua vontade de ter esse reconhecimento, até porque ele já se sente maranhense. O que ele quer é uma certidão realmente de reconhecimento dessa relação dele de carinho e de amor pelo Estado do Maranhão.